Fala aí rapazes, bem vindos a mais um vídeo, mais um FIFA 17 Dicas E o mesmo tema do FIFA 17 Dicas passado, só que dessa vez com a Liga Portuguesa E fica aí até o final do vídeo que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês, viu? A Liga Portuguesa, ou Liga NOS, não sei como é que se pronuncia, mas é chamada desse jeito por questões de patrocínio Você fala tanto faz, a Liga Portuguesa ou a Liga NOS E teve a primeira edição na temporada de 34-35, isso, 1934 E o primeiro campeão nessa edição foi o Porto Durante uma edição, os dois piores times são rebaixados, enquanto o primeiro e o segundo vão para a Champions League Vaga direta, o terceiro para os playoffs da Champions E mano, uma coisa muito foda, mas muito foda da Liga Portuguesa É que tipo, os caras fizeram vendas incríveis, velho Falcão, Ramos e Rodrigues, João Mário, Witzel, Hulk, Di Maria, mano Muito outro jogador, tá ligado? Muitos outros jogadores E tipo, eu gosto pra caralho da questão de jogadores jovens na Liga Portuguesa Porque tem vários que são formados lá Mas é uma grande quantidade que simplesmente vai lá e começa a jogar pra caralho Tipo, eles conseguem trabalhar muito bem com isso O Casemiro, por exemplo, ele despencou assim no Porto, velho Ele começou a jogar pra porra lá, tá ligado? E tipo, do nada assim O Danilo também, que tá no Real Madrid, era do... Ele tava jogando no Porto, né? O Alexandro Tipo assim, os caras trabalham muito bem com o jogador da base, né? Tanto é que até o Cristiano Ronaldo saiu de Portugal Então tipo, é foda E o maior campeão da Liga é o Benfica, com 36 títulos Em segundo, o Porto, com 27 títulos E infelizmente, o meu querido Sporting, com 18 títulos Pra colocar aí na edição Já que ele faleceu em 78 Então achar uma falta vai ser bem difícil O segundo artilheiro é o Eusébio Bem conhecido, né? Jogador do Benfica, português Que marcou 320 gols Em terceiro lugar na estilharia Fernando Gomes, do Porto, com 318 E agora, velho É o seguinte Sobre o time pra escolher Pro pessoal português aí Escolha o time que você torce, mano Sério Escolher o time que você torce É a coisa mais foda Por quê? Você vai passar a emoção da porra, tá ligado? Você vai ter que jogar com muito mais emoção E muito mais graça Porque você vai tá fazendo esse seu clube Ser o melhor, velho Você vai tá deixando esse clube foda Isso que é da hora E porém, caso alguém não tenha tipo Um time certo, né? Por exemplo, nós brasileiros aqui não Torcemos, assim Para times portugueses, né? Eu torço porque É uma questão de família aí Torcer pro esporte Mas caso alguém não tenha um time Qualquer time tirando os três grandes Seria ótimo pra fazer no modo carreira Porque Tem que tirar a sequência, tá ligado? Tem que tirar Tipo, esses três times dominam, mano Você tem que parar com isso, tá ligado? Tem que começar a vencer Botar um clube aí pra vencer, tá ligado? Mas mesmo se você quiser usar um deles Pode ficar à vontade aí Porque Não vai ser ruim Vai valer a pena E eles também não Tem tanto dinheiro assim, velho Pra transferência, tá ligado? Tipo Só os três grandes Que tem bastante dinheiro Isso é meio bosta Mas É muito mais Desafiador Bosta eu quero dizer Porque não dá pra contratar Tanto jogador foda assim, tá ligado? No começo Mas é muito desafiador Porque você vai ter que fazer um time Com pouca verba Pra ser campeão Pra ganhar Champions League, mano É isso, tá ligado? Vai ser um desafio muito maior Do que nas outras ligas Quer dizer Depende do time que você escolher, né? Enfim Esse vídeo aí, né? Eu homenageando aí Meus inscritos de Portugal Vocês aqui Que assistem sempre, né? Tem um povo que eu conheço aí Só de ver o comentário Eu já Percebo quem é, né? O nome E a foto E esse vídeo foi bem curtinho Eu realmente não poderia escolher Um time de Portugal Tipo, específico Pra você fazer o modo carreira Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve Ativa a notificação Comenta o que vocês acharam E qual time de Portugal Vocês torcem, tá ligado? Tipo Eu, como eu falei Eu torço pro esporte, mano E o que mais vocês gostariam de ver Nesses tipos de vídeos Sério Por favor, comenta isso O que mais Vocês acham que eu deveria falar, velho? O que eu deveria focar Nesse tipo de vídeo? E qual poderia ser a próxima Liga? Eu tô pensando em fazer Da Liga Escocesa Sinceramente Ou da Liga Alemã Mas aí vocês escolhem aí Deixa a sugestão aí Pra Copa do seu próximo vídeo O que eu achar mais interessante Eu coloco E é isso E sobre o que eu tinha que falar De ser bem importante assim Confere o canal Do nosso novo parceiro Stefano Butz Eu não sei pronunciar O sobrenome dele, infelizmente A parceria tá há algum tempo Já Mas eu ainda não tinha me pronunciado Sobre isso E, velho O cara manda muito bem Tá fazendo a carreira com o Rihon Mandando bem no Nacional Espanha, aliás Na Champions Tá na segunda temporada O time dele tá bom Não é aquele time absurdo E a característica dele É que ele contrata Apenas jogadores do país Do time Por exemplo Ele tá fazendo liga na Espanha E ele só contrata espanhóis Eu acho isso muito da hora Eu cipavo fazer isso Em algum modo Carreira meu Que é muito foda Por favor Deixa nos comentários Do último vídeo dele Ou de todos Que vocês vieram Quer dizer Vocês foram pra lá Por mim Pelo canal aqui Meu Lacode e tal Que é pra mostrar pra ele Que vale a pena Fazer a parceria com nós E é isso rapaziada Até sexta que vem Mais um FIFA 17 Dicas E Quarta-feira Que eu não pude postar Falando sobre O que eu gostaria De ter no FIFA 18 Qual seria Minhas sugestões E é isso daí Valeu É nóis E é isso aí Tchau.